Eu estou achando o curso maravilhoso. Está me ajudando no desenvolvimento, conhecimento e está ultrapassando as minhas expectativas. O Sullivan, eu acho que ele é muito competente. Eu achei que ele tem todo o conhecimento, ele tem toda a didática, ele tem todo o know-how para passar para a gente. Eu acho que o mais valioso é o autoconhecimento. O método, como que aplica o coaching e principalmente a parte de ajudar as pessoas a desenvolverem o seu potencial. Eu gostei muito das pessoas envolvidas no curso, as pessoas que ajudam, toda a estrutura do curso, todo o suporte, o respaldo, inclusive dos consultores da Slack. Eu gostei da Slack somente pelo relacionamento com a pessoa, por exemplo, que procura o curso. Os consultores são muito atenciosos, eles passam todas as informações, não ficam te forçando ou induzindo, obrigando você a fazer o curso. Isso que eu gostei.